Fala galera, Isaac Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal E será que é possível conectar, fazer conexão com SSH externamente? Por exemplo, você está aí com um servidor SSH na sua máquina, tem acesso à internet, é óbvio Você vai lá, está lá em outra cidade e quer fazer acesso via SSH, será que é possível fazer isso? É possível, e hoje a gente vai ensinar como fazer isso aí Vale a pena lembrar que tem operadoras que não liberam esse acesso Mesmo com a porta mais alta do SSH Então você tem que ligar para lá e falar, ô eu quero acesso via SSH, como que eu devo proceder? Soca a porta X aqui, será que tem como liberar? Então só liberando pelo operador em alguns lugares aí, né, alguns operadores No meu caso, como é a net, eu consigo fazer essa liberação somente vendo a porta do modem E está tudo certo, eu já consigo conectar Eu utilizava muito essa técnica aí para, se eu estivesse em algum outro lugar Eu precisava fazer conexão na minha máquina, porque a minha máquina fica ligada direto E eu conseguia fazer conexão, puxar arquivos, enviar arquivos Me sabotar, sabotar a minha própria máquina Vamos lá para o terminal, porque a gente vai precisar muito dele hoje, tá? Então... Primeiro passo aqui, é claro que a gente vai aumentar a porta do SSH Você não vai ser louco de deixar a porta 22, né? Então vamos entrar como root que a gente vai necessitar desse cara Tá, então o que a gente vai ter que fazer? Vamos entrar lá no arquivo de configuração do SSH Que fica em barra etc, onde ficam arquivos de configurações Vamos botar com o nano aqui, barra etc, ssh, sshd, underline config Esse arquivo aqui a gente precisa alterar a porta A porta por padrão do SSH, ela se conecta via porta 22 Então é de extrema importância a gente aumentar essa porta Primeiro, porque tem operadoras que barram essa porta Eles fecham essa porta e você não vai conseguir de jeito nenhum Mesmo tentando liberar no modem Então tem que aumentar E segundo, os caras que ficam escaneando a rede aí Normalmente o animar, por exemplo, ele escaneia essa porta 22 pro padrão, tá? Então por isso que é bom aumentar Vou botar uma porta aqui, 22, 22 Vamos tentar assim, tá? Outra coisa legal é acesso ao root, tá? Então pra não conectar como root Esse aqui é o permit root login Ele vem como yes aqui Ou ele vem até aqui ticado, né? Como comentário Ticado como comentário Isso foi bom Você vai tirar esse tic aqui, essa tralha, tá? Ou hash E você bota no aqui, tá? Porque quando o cara tentar conectar como root Ele não vai conseguir Então aí já barra nessa parte Daí quando você ter no servidor conectado Você consegue logar como root normalmente Então isso é uma maneira aí de ter uma segurança a mais, tá? Maxout tries aqui, né? Tentativas máximas pra entrar aí Você pode tirar também e botar em 3 ou 2, tá? Eu deixo sempre em 3 e tá bom Porque com certeza Se o servidor SSH estiver liberado pra se conectar externamente Um monte de gente vai tentar entrar, tá? Isso é normal porque tem gente aí que fica escaneando a rede Aí fudema Aqui é isso aí Tem vários passos de segurança pra ser seguidos Só que isso aqui é o mínimo do mínimo que você deve fazer, tá? Então porta 2222 que eu botei aqui Você pode botar qualquer outra porta maior aí, né? Mas eu botei essa porta só pra gente fazer o tuto aqui, tá? Ok Já fiz essa parte E agora Eu tenho que Aqui no Slackware Tô no Slackware Vou dar um etc RC.d RC.ssh, tá? D E vou botar um restart aqui Só pra restartar o negócio, tá? Beleza Agora a gente precisa do nosso IP externo, né? Deixa eu abrir um outro terminal aqui Deixa eu dar um Cur No icanhazinha.com Deixa eu ver se é isso aqui Oi, canhazip Eu não sei Canhazip Aê, peguei meu IP externo, tá? Meu IP externo aqui Vamos tentar se conectar pra ver se vai dar Ah, SSH Porque eu não tô liberando minha porta ainda, né? Eu vou botar Slack Jeff Arroba meu IP Menos P de port, né? Que eu vou botar o número da porta 2222 Isso não vai dar Porque minha porta não tá liberada, né? Do meu modo Então acesso externo eu não tenho ainda Fechou? O que que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá no meu modem E liberar essa porta Então eu vou abrir aqui o meu Google Chrome Pra fazer essa liberação 92.68.0.1 aqui No meu caso Lembrando que eu utilizo a NET E tem um modem Motorola, tá? Pra entrar aqui Essa senha do modem, cara A minha senha aqui não é tão forte, tá? Mas é bom você ficar alterando todo mês A senha do modem Pra não ter perigo, né? Porque tem gente aí que pode ter Desconectado no celularzinho E ir lá e entrar no seu modem E fazer a cagada, tá? Se o cara manjar Lembre-se que eu tô No modem Motorola aqui Que vem com a NET Eles dão esse modem aqui Então se você tem outro tipo de modem Você vai ter que ver aí Como liberar uma porta Uma porta aí no seu modem, tá? Aqui no meu caso Eu vou em Advanced Sets Se você tem um igual ao meu For Harding For Harding, tá? E aqui Eu vou precisar descobrir Qual IP que tá registrado aqui Nesse computador aí E configo Eu acho que é o 3 aqui, ó Esse cara aqui, né? ETH0 Tá 192.68.0.3 Final 3, tá? Então eu vou botar aqui o 3 E aqui do lado Eu vou liberar a porta, né? O início da porta 22.22 E o fim da porta 22.22, tá? Vou dar um ticar aqui pra enable Pra habilitar E, pô, né? Aplicar, tá? Beleza, tá feito Agora sim Se eu tentar agora Ele já vai ter acesso, ó Olha lá Já tem acesso externo Tá? Deixa eu botar aqui minha senha Olha só Eu já tô com acesso externo Aqui na minha máquina Legal? Lembrando que No meu caso aqui é um IP É dinâmico, né? Ele não é estático Ele não fica sempre com o mesmo IP Então cada vez que eu reiniciar o modo E cair a internet Ele vai ficar reiniciando E isso é um problema, tá? Porque se eu estiver longe E cair a minha internet Eu já não sei o meu IP Então o que que eu faço? Eu posso usar Cara estilo no IP Não sei se você já viu Esse tipo de cara Eles são estáticos, né? Então eu vou usar pra isso Ao invés do no IP Deixa eu sair daqui Então eu já tô conectado ali Externo, você viu É... Eu vou usar aqui O dukdns, tá? Dukdns.org Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui Ele já libera pra você Feito um scriptzinho em shell Você bota no Chrome E já vem com o seu token Tudo certinho Então você consegue botar Um determinado horário Tipo a cada 10 minutos Ele fica verificando Se o IP trocou Ele simplesmente vai alterar o IP pra você Você sempre vai ter esse DNS aqui Tá? Atualizado Você vai sempre conseguir se conectar Deixa eu entrar aqui É... Deixa eu entrar aqui com o Google Aqui Beleza? Tem aqui, ó Já tem um cara Deixa eu deletar esse domínio aqui Pra gente criar um novo, tá? Então vai ter aqui domains Você vai botar o domínio aqui Um domínio que você deseja usar Pra se conectar Por exemplo O seu usuário Lá no SSH Arroba É... Lá 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 Ponto dukdns.org Tá? Então eu vou botar aqui Teste Teste SSH Vou botar assim ADD domain Domínio, né? E ele já vai tá aqui, ó O IP e tal Se você quiser fazer estaticamente Você vem aqui Update IP E ele vai atualizar, né? Beleza Ele tá feito aqui Se eu tentar agora Me conectar nesse cara aqui, ó Teste SSH.dukdns.org Deixa eu copiar aqui E botar de volta Então arroba, né? Arroba isso ali Teste SSH.dukdns.org Menos P que é a porta 2222 Olha lá Já se conectou normal também, tá? Então ele vai sempre atualizar Agora você tem um DNS Estático Que não vai mudar É só atualizar o seu IP dinâmico O seu IP da máquina Da rede sua Que ele vai sempre ficar Estático, né? Isso é bom pra caramba Quando você tá fora E viajando Seu notebook O computador fica ligado Seu servidor Você consegue fazer Esse cara aqui Agora vem o pulo do gato, tá? Eu não consigo acessar É... Vou fazer o esquema aqui Vou ter que abrir agora O meu Firefox O Google Chrome Eu não consigo instalar O negócio que precisa ali Então vou fazer o seguinte Deixa eu botar o... O site aqui Do DukeDNS Deixa eu me logar de volta Alguém, aí beleza Tá? Então tá aqui de volta Então eu venho aqui em cima Em Install Cliquei aqui Olha, vai ter Linux Chrome E vai ter vários caras aqui Quando eu... Eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar aqui O meu teste SSH Porque eu quero fazer Nesse cara Ele já atualizou tudo E ele tem vários tipos Aqui que eu posso fazer Mas eu quero fazer com Chrome Então Linux Chrome Eu vou clicar E ele já vai dar O passo a passo Aqui embaixo De como fazer Esse esquema Aqui é pra verificar Se tem o Chrome No seu sistema Se tá ali rodando Certinho Aqui é pra verificar Se tem o Curb Porque normalmente Tem distribuições Que não vem com Curb Então você faz a verificação E aqui começa a brincadeira Ele tá pedindo aqui Pra criar um diretório DukeDNS Ele começa a entrar E criar um script Lá dentro É isso que a gente vai fazer Agora Beleza? Deixa eu sair como root aqui MKdir DukeDNS . Vígula CD DukeDNS Então ele vai criar O diretório E eu já vou estar entrando No diretório Tô dentro do diretório E tenho que criar Esse script Então Nano Duke.sh Tá? Criei aqui O script E é pra mim Adicionar Esse cara aqui Basicamente Ele vai ficar testando Você pode ver aqui No Domain Que já tem o seu Domínio TSSSH E o token Que foi gerado ali Tá? Então esse é meu token Aqui nesse momento Então ele vai atualizar Se tiver atualizado Ele vai vir um log Vai ter um ponto log Aí na máquina Vocês vão ver ali Que eu vou mostrar Se tá ok Se tiver ok Tá certo Se o IP tá atualizado Tudo certinho Se ele não vier Ele vai lá Atualiza Ele já tem o token Tudo certinho Ele vai atualizar o IP E aí vai mostrar o ok Eu vou copiar esse cara aqui E vou jogar aqui dentro Tá? Sem bin, bash Sem nada Deixa eu abrir melhor aqui Pra não quebrar esse esquema Aqui Aê rapaz Pera aí Isso aí Bota pra cima E já é Tá? Então chmod mais x Tem que dar permissão Pra esse script Ponto vírgula Do que ponto sh Só vou rodar rapidinho Pra mostrar Ó Gerou um duque ponto log Aqui Duque ponto log E ó Tá ok Então quer dizer que tá atualizado Da hora que eu pegar e tirar Do meu Do monom lá Tomado ou reiniciar Ele vai fazer o teste de volta Dependendo do Chrome Chegou a hora agora De adicionar no Chrome Esse script Tá? Esse duque ponto log Eu posso remover Remover Não tô sem nada aqui Agora a gente vai ter que adicionar no Chrome Ele tá pedindo pra adicionar no Chrome Aqui Ó Ele pediu pra dar permissão 700 e tal É Eu dei permissão de execução Tem que rodar agora o Chrome Menuz E Porque é pra gerar Uma nova tarefa Ó Já tem um ali Então a gente tem que adicionar exatamente Ele abriu com o VI aqui É só apertar o I Tá? Apertar o I aqui Ele já tá Em modo inserção E aqui ó Ele pede pra adicionar isso aqui Tá? Ó Copy E a gente tem que adicionar Aqui eu já tenho né Aqui eu já tenho esse cara Deixa eu dar um Apagar aqui E botar de volta Peraí Paste Não tá sem inserção Aqui Peraí Aí Pronto Então ele vai rodar no Chrome A cada 5 minutos aqui Ele vai ficar verificando Fazendo essa verificação Eu deixo a cada 20 minutos 30 minutos A cada meia hora Tá bom Pra fazer essa brincadeira Eu vou botar aqui 1 minuto Tá? Vou botar 1 minuto aqui Peraí 1 minuto A gente testar aqui Vou dar um ESC aqui 2 pontos WQ Pra salvar isso aí E beleza Então a cada 1 minuto Ele vai rodar Tá aqui certinho Eu vou pausar o vídeo Então daqui 1 minuto Ele vai fazer Fazer essa verificação Vai rodar o script Tudo certinho Vai verificar se o IP Está ou não atualizado Se não está Ele vai atualizar Tá? E aí ele vai retornar O OK Tudo certo Já executou Já executou ele pra mim Tá? Então duque Nem precisei parar Pra pausar o vídeo OK Então está atualizado Certinho Posso até remover Esse log E já era Vou dar um Prontab-Z Pra aumentar Esse tempo ali De vez de 1 minuto Eu vou botar 30 A cada 35 minutos Tá? Ele faz essa verificação Bem rápida ali Beleza? Então tudo certinho Tá? Dicionado tudo E ele já está especificando Se você quer um outro tipo Aqui de Outro tipo Você quer por exemplo Com interface Então Linux Guia aqui É só você selecionar O seu domínio Não esqueça aqui embaixo Pra fazer tudo certinho Aqui tem que ter o Zenit E tal Aí em modo gráfico Aqui né Aí você tem que Seria aqui O seu token Tudo certinho Tem outros caras Aqui também Que eu não testei Eu sempre Eu uso ali O Linux Chrome Que ele faz essa verificação E eu atualizo o IP Beleza? E agora a gente já tem acesso Aí Ao nosso O nosso SSH Externamente Olha que bonito Então Slack Jeff Que é o meu usuário Que eu quero conectar Arroba Testessh .dns.org E a porta Se eu botar root Aqui Ele não vai se conectar Essa aqui é a mensagem Que eu botei Fuk aí Slack Jeff Deixa eu botar aqui Minha senha De root Olha eu não tenho permissão Eu só vou ter permissão Com o usuário Se eu botar aí com root Ele não vai ter permissão Se eu me logar aqui Olha já estou dentro do servidor Se eu me logar agora Aí eu vou ter acesso ao root Mas não Nunca no login No login Eu não vou ter acesso ao root Estou conectado via SSH E já tenho permissão aqui com root Já estou conectado com root Beleza? Saí aqui Fechei Então uma outra alternativa É o no IP também Só que eu não gosto do no IP O duk.dns para mim É mais versátil Eu não preciso criar um script In shell Para fazer lá O esquema com o no IP Aqui o duk.dns Ele já fornece Toda a solução Que você precisa Para o seu servidor local O seu servidor que você utiliza Na sua casa Ou no seu desktop Que você precisa fazer conexão Externamente Como eu falei Eu utilizava muito Quando eu estava em uma palestra Por exemplo Minha marca estava ligada E eu precisava fazer alguma coisa Esqueci um arquivo Um slide Ou alguma imagem Então eu me conectava rapidinho Via SSH E entrava na máquina Puxava o que eu precisava E já era Então é a melhor solução Que você pode ter Mas lembre-se De deixar a porta maior Não permitir acesso com root Nunca no login Permitir acesso com root E também O máximo de tentativas de conexão 3 no máximo Por IP E cara Tem várias técnicas aí De segurança com SSH Isso aqui é o básico do básico Só para mim Não chegar e liberar para você Assim o tutorial E você Nossa Eu já não ensinou nada Então eu deixei um pouquinho Mais seguro para você Porque vai estar externo Qualquer pessoa vai conseguir Agora se conectar Se saber a sua senha Também lembre-se De botar uma senha Do seu usuário Root Usuário comum Bem segura Que dê no mínimo 14 caracteres No mínimo do mínimo Tá O acesso agora está Acesso ao mundo Sua máquina está Acessível ao mundo Então tem que ter uma boa senha Não se esqueça de curtir Se você gostou E compartilhe esse vídeo Se for aí De seu interesse E se inscreva no canal também Para de ser chato Até a próxima Fui